Como professora do CPDOC, eu acho que é interessante ressaltar que a minha formação, ela é toda uma formação na área de comunicação e hoje em dia eu sou professora de uma instituição de ciências sociais e acho que isso mostra a interdisciplinaridade dessa instituição e as diversas possibilidades que os alunos têm de contato com outros universos que não são universos que vêm só da formação clássica das ciências sociais.